Aconteceu um bug na plataforma da Coinbase e vários clientes conseguiram um lucro de 100 vezes. Mas agora a empresa quer o dinheiro de volta. E aí, já dá pra sentir o cheiro de problema, né? Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, curtir, deixar o seu comentário pra ajudar esse canal a crescer, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, após um bug informar o valor errado do Larry Georgiano, Nogel, a moeda nacional da Geórgia, cerca de mil clientes da Coinbase obtiveram lucros de 100 vezes na plataforma. E pouco depois, a corretora percebeu o erro e agora está pedindo o dinheiro de volta. Segundo informações do Blockworks, pelo menos dois bancos já congelaram as contas que se beneficiaram com o bug. Além disso, cartões de débito da Visa também foram bloqueados até que a disputa entre a corretora e os seus clientes tenha um fim. E esse caso lembra, pessoal, da situação da corretora Cripto.com que enviou 10 milhões de dólares por engano pra uma cliente australiana após um pedido de reembolso de apenas 100 dólares. E com esse dinheiro, a mulher comprou uma mansão. No momento, um dólar vale cerca de 2,90 Larry Georgiano ou Geo e, contudo, um bug na Coinbase fez essa cotação saltar pra 290 Geo, 100 vezes o seu valor correto. E com isso, cerca de mil clientes conseguiram grandes lucros com seus saques. Estimativas da comunidade apontam que a Coinbase pode ter perdido um valor entre 70 a 720 milhões de reais. Em conversa com a Blockworks, a corretora negou tais informações, mas não revelou o montante exato envolvido. E segundo alguns clientes, tal bug esteve presente por mais de 7 horas antes de ser corrigido. Os dois bancos que congelaram as contas bancárias dos clientes que conseguiram lucrar com o bug se tornaram inutilizáveis até que o dinheiro retorne à Coinbase. Olá, marcamos suas transações com a Coinbase como suspeitas e estamos bloqueando todas as suas contas e cartões. Por favor, esteja ciente que a Coinbase pode solicitar a devolução dos fundos. Desculpa. E por fim, tanto a verificação de identidade quanto o fato dos saques terem sido realizados em moeda fiduciária ajudaram a Coinbase a se livrar de um grande problema. Afinal, estão conseguindo pressionar os aproveitadores para que esses devolvam o dinheiro que não lhes pertence. E você, comenta pra gente o que você achou a respeito desse congelamento bancário. Se você concorda, se você discorda. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais. Não esquece de deixar o seu like.